A poderosa luz platina cósmica faz sua entrada, o raio multi-universal de união divina. Pela primeira vez na história da humanidade, a espécie brevemente vai receber o ingresso de um poderoso raio solar para que se manifeste nas nossas vidas e traz consigo um novo sistema de energia para que nos ajude na nossa evolução multidimensional. Através de um ato de compaixão divina, a luz platina cósmica sumamente potente varrerá a Terra em incontroláveis ondas, emitidas através da frequência harmônica da consciência de unidade. Através da sua influência extremamente penetrante, toda a vida eventualmente será limpada, iluminada e ressuscitada desde a linha do tempo da dualidade e do sofrimento. A luz platina cósmica, um raio multi-universal que sintetiza toda a vida na união divina está nos empurrando através de um portal de conhecimento e na linguagem da luz. Através da sua influência, todas as épocas de vida se fundem neste eterno agora. A transformação espontânea e as manifestações milagrosas serão criadas através do campo de consciência do ponto zero. Esta frequência metálica barra platina sumamente transformadora origina-se num nível multi-universal e estende uma ponte à Terra através dos campos de energia da vasta consciência a que nos referimos como Cristo barra Maria barra Miguel. A luz platina abarca todos os sete raios. Descrita como branca dourada e esférica no seu efeito de radiação, a luz platina cósmica pode ser observada como um avanço, um contentor que abarca todas as sete energias de raios primordiais que tem, até agora, sustentado a vida sobre o planeta Terra no seu sistema de energia. Estes sete raios, com que muitos de nós estamos familiarizados, têm sido o canal principal e a característica de manifestação em que a energia do sistema solar flui, dando certas qualidades e controlo à vida em todos os reinos da Terra. Este importante momento é significativo já que o raio platina abarca as qualidades de manifestação de todos os sete raios planetários e a sua atividade de fogo sagrado. Pode num sentido ser considerado como um raio arco-íris de criação, unindo todos os sete raios primários e as suas qualidades como um. Brinda uma unidade inimaginável e uma triangulação combinada dos aspectos masculino barra feminino barra criança em todas as formas da matéria. A luz platina carrega a trindade sagrada, luz dos doze raios. A luz platina cósmica pode ser considerada como a luz da família, o fogo sagrado da união divina. Cataliza as triangulações sagradas de energia como o fundamento de uma forma pura unificada. Esta qualidade da tríada pode ser vista como o equilíbrio interno do divino masculino, divino feminino e a criança divina no interior, trazendo uma perfeita e completa unidade com o Léo. Através das qualidades multi-universais da compaixão, iluminação, ressurreição, o fogo sagrado platina ajudar-vos a de enorme maneira elevar os últimos véus da ilusão a fim de que os seres humanos possam claramente perceber tudo como uma unidade, por exemplo, quando observamos uma árvore e fazemos uma conexão real com ela, a nossa energia e a energia da árvore fundem-se juntas como uma, num intercâmbio sagrado completo e mútuo. Este argumento aplica-se a todas as relações. Todas as pessoas respeitarão cada pessoa e a tudo como parte do seu eu sagrado total. A luz platina ajuda-nos a fundir os nossos hemisférios cerebrais esquerdo e direito a fim de que a nossa percepção da realidade seja corretamente percebida a partir de uma percepção cerebral total multidimensional, multifacetada e multitarefa a todo momento. Ajudar-nos a conectarmos-nos à Terra se estamos demasiadamente contemplativos ou a ser mais intuitivos se estamos demasiadamente lógicos. Tudo o que necessitemos numa situação específica virá até nós de forma instantânea, seja lógica ou sentimento ou uma combinação de ambas. A luz platina constrói o nosso Antakaraná, a ponte arco-íris. Através da luz platina cósmica, estamos criando uma corrente de consciência poderosa e proeminente a que se refere como Antakaraná, que une como uma ponte a energia pessoal com a energia divina e as funde numa. Esta é outra triangulação onde se forma um caminho iluminado que liga a personalidade com a alma e a alma com a presença eu sou da mônada. A construção do Antakaraná é um processo de fusão da consciência produzido através da frequência platina, para trazer a união plena dentro do nosso novo sistema corporal de energia e consciência. Quando esta ponte estiver plenamente construída, experimentaremos um fluxo sem impedimentos da consciência para ir desde a fonte divina. Isto porá fim ao medo da morte, ao sofrimento e a negação de todo sentido de separação e tendências divisoras. A luz platina transforma o sofrimento no planeta Terra. A luz platina cósmica é o milagre de vida que transforma o bom um, o sofrimento na alegria, a guerra em paz, o ódio em amor. A esperança pela humanidade chega-nos agora a nós através desta frequência estelar como um presente da fonte. É a luz que ilumina o caminho divino. É a luz que alimenta as espécies. É a luz que regenera a natureza. É a luz que penetra os corações de cada ser humano. É a luz que cura e transforma. É a luz que remove toda dor e sofrimento. É a luz que traz a união ao mundo. A luz platina é o fogo sagrado para o grupo avatar. A luz platina dinamicamente fortalecer-nos a todos nós como bambus vazios, fortes e flexíveis na nossa função de canais divinos. Através deste raio de múltiplo propósito, multi-universal, trabalharemos com os Elohim e com o reino elemental para expandir as suas qualidades em cada região da Terra, através do campo de energia grupal do ponto zero, o vazio onde reside o poder da criação. Com esta energia requintada do fogo sagrado, limparemos e transformaremos, unificando os extremos da polaridade em equilíbrio harmônico, negativo com positivo, masculino com feminino, e em Kuiang, criando unificação através das suas chamas de ascensão diamante. À medida que as vendas são removidas da consciência da humanidade, encheremos o vazio de imediato com os raios platina para que o renascimento da humanidade seja mais rápido e mais completo. Cura espontânea vem da luz platina cósmica. Somos encorajados em invocar a utilizar a frequência platina em toda atividade de cura e transformação provenientes deste ponto em diante. Mostrar-se-nos a cada vez mais de forma crescente como utilizar esta grande oferta do fogo sagrado para as manifestações milagrosas. A luz platina emite uma radiação esférica. A luz platina emite uma radiação esférica através das suas pulsações à Terra, com uma expressão harmônica que procura criar inclusão total e a fusão. A partir do seu ponto de origem, o grande Sol central, esta luz traz uma vibração eterna e o rumo divino de evolução para a Terra e para a humanidade como um microcosmos do macrocosmos. Os 24 raios É a frequência esférica platina que implantaremos na grade cristalina para ativar o poder de vida aqui na Terra como um campo unificado de energia operando em balanço absoluto. Esta sementeira consciente ajudará a abrir o portal estelar platina, estendendo uma ponte da Terra até a dimensão universal. Servidores de luz planetários Traduzido por Vitor Malha